Olha lá, olha o que que eu acabei de falar, olha o que que tá vindo lá, esse é o seu Próximo, a pessoa que curtir, comentar e compartilhar vai ser o próximo que vai pisar aqui em Boston Tá certo? Vamos que vamos pro próximo vídeo Olha só galera, acabei de gravar um vídeo em Boston Aí eu resolvi ir aqui pra essa parte aqui que eu acho muito linda, aqui nessa parte de Boston E achei pertinente gravar esse vídeo pra vocês falando sobre isso Porque aqui é um lugar, gente, de muita oportunidade, sim Mas também é um lugar que é difícil, é complicado, você vai sofrer muito As suas coisas às vezes podem dar certo em um ano, às vezes podem dar certo em dois anos Às vezes pode dar certo em cinco anos, olha só outra coisa Cada um ou dois minutos sai um avião aqui do aeroporto Eu tô bem pertinho do aeroporto aqui, entendeu? Eu queria falar sobre isso com vocês Porque os imigrantes estão deixando os Estados Unidos, né? A vez tá em uma cidade, provavelmente vai estar estragando aí o áudio Mas não tem o que fazer, eu preciso gravar esse vídeo pra vocês E esse é o momento, né? Deixei o carro no lugar ali que não pode estacionar, então eu não posso se demorar Eu vou só até ali na frente e vou voltar depois Porque senão pode ser que eles liguem pra querer guinchar o carro Galera, é o seguinte, porque que muita gente tá deixando aqui os Estados Unidos E voltando embora pro Brasil, pros seus países de origem E isso é muito frequente, tá acontecendo muito Eu converso com alguns amigos aqui e tem muita gente voltando Alguns chegam aqui, trabalham seus 4, 5 anos Conquistam bastante coisa, bastante dinheiro, bastante grana E acham que já tá na hora, né? De voltar pro Brasil e fazer as suas coisas que planejou Tem gente que vem pra cá com planejamento de viver aqui 5 anos nessa terra Ganhar o dinheiro que tem que ganhar e depois voltar pro Brasil Eu não acho errado isso não E a maioria que vem pra Massachusetts, principalmente, vem com esse intuito Entendeu? Se você quer viver, se você quer curtir Massachusetts não é o lugar Entendeu? Aqui não tem curdição Aqui é trabalho, é frio, é solidão, é depressão É muita coisa que, tipo assim, você vai passar se você vir pra cá E eu não falo pra você não vir Falo pra você vir pra Massachusetts, faz a sua experiência de início Os seus 2, 3 primeiros anos aqui, Massachusetts vai ser o melhor lugar Pra você levantar uma grana, né? Trabalhando bastante, é lógico Você vai levantar uma grana e você vai conseguir, olha lá Mais um avião, ó Cada minuto tá saindo um avião daqui do aeroporto, cara É coisa de louco E aí você vai conseguir fazer sua grana aqui E voltar pro Brasil depois Ou ir pra outro estado, né? De repente Eu sempre... Eu sou esse tipo de... Cara, eu vou ter que entrar no carro, não vai dar pra ficar Tá muito lento Muito gelado, muito gelado Tá estragando o áudio também Vou ter que entrar lá pro carro pra terminar o raciocínio aqui Mas, voltando ao assunto É... Tem muita gente que tem dois tipos de imigrante, né, pessoal? O imigrante que vem pra cá pra trabalhar Fazer dinheiro e voltar pro Brasil E tem aquele que vem pra cá pra viver E eu vou dar esses dois lados da moeda pra você aí Nesse vídeo, tá? Acompanha até o final Se você não me conhece ainda Eu gravo vídeos aqui em Massachusetts É o país de quase dois anos Que eu adoro aqui em Massachusetts Tô muito feliz Tô muito feliz Esse frio danado aqui Eu tô falando que eu tô feliz, né, pessoal? Parece que eu tô mentindo Mas não Eu gosto do frio Entendeu? Infelizmente não dá pra você ficar muito tempo E eu também não tô preparado Eu tô com a cabeça aberta Tô sem luva Né? Sem máscara Sem nada Então Ninguém faz isso mesmo Olha lá, mais um avião, cara É um minuto, ó Cada um minuto vai sair no avião Tem três minutos que eu tô gravando vídeo Já saiu três aviões ali, ó Né? Mas vamos lá então pro conteúdo, né? O que que importa? O primeiro imigrante É aquele que vem pra cá Passa aí seus Três a cinco anos aqui Aí ele conquista o que ele veio buscar Por exemplo, trezentos mil reais Eu quero trezentos mil reais limpo na minha conta Fora o que eu já gastei de despesa Que eu mandei pro Brasil Que eu gastei à toa Que eu paguei aluguel Paguei carro Paguei tudo Que sobrar trezentos mil reais na minha mão E aí eu vou voltar pro Brasil Pra perto da minha família Ou então às vezes nem tem família Mas quer voltar Pra ficar Não tem família que eu diga assim Não tem mulher Não tem esposo Mas tem a família dele normal Que é ficar perto dessa família Entendeu? Que depois que você sai de casa e casa Sua família é o seu marido Ou a sua esposa Ou seus filhos, né? Esses são suas famílias aí pra frente, né? Você tem que pensar assim Então Essa pessoa quer voltar pro Brasil E ela volta pro Brasil Entendeu? Quando o cara vem pra cá determinado Que ele vai trabalhar E vai voltar pro Brasil Ele só trabalha Ele não vai em restaurante Ele não compra carro bom Ele não faz nada diferente disso Ele compra um carro de mil dólares Usa o carro até acabar Compra outro de dois mil Usa até acabar Contra outro de três mil Usa até acabar É assim que esses caras fazem Você entendeu? E não é errado Eu não acho errado Eu acho certo Você tem que fazer isso mesmo Você tem que fazer isso Você tem que tirar esse período da sua vida Pra trabalhar E depois você viver uma vida melhor Do jeito que você pensa que é Eu já sou Já levo a tese do outro imigrante Um imigrante que tem que fazer grana também Tem que guardar uma grana Mas tem que viver também Porque a gente não sabe o dia de amanhã Esse coronavírus veio pra mostrar isso pra nós Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã Com a gente Você entendeu? Tem amigos meus novos aí Alguns morreram já Será que eles conseguiram alcançar os objetivos que eles tinham na vida? Será que eles conseguiram chegar onde eles queriam? Não, rapaz Não chegaram Muito novos, entendeu? Infelizmente Não foi pelo coronavírus Foi por outros motivos que eles faleceram Mas Tipo assim Será que eles fizeram o que eles queriam? Entendeu? Então por que que eu vou me matar de trabalhar? Não vou viver Porque tem gente aqui que não vive O cara levanta, trabalha Dorme, levanta, trabalha Dorme, levanta Trabalha, dorme Ele não tem vida Literalmente Ele só trabalha E é muita gente que tá aqui assim Aqui em Massachusetts Então se você quer aproveitar a vida Vem pra Massachusetts primeiro Trabalha um tempo aqui Veja como que funcionam as coisas aqui em Massachusetts Depois se você se adaptar Você fica Se não Você vai pra outro estado Que é o que? Califórnia Flórida Que são os estados mais procurados aí pelos brasileiros Beleza? Mas por que que tem muita gente voltando pro Brasil? Além disso Isso é uma parte boa Quando o cara volta com dinheiro no bolso ainda tá bom Não é pra voltar Eu não aconselho a voltar Mas é uma parte boa que você voltou com o seu planejamento em dia Se você vai desandar depois que chegar no Brasil Aí já não tem como nem você saber se vai dar certo ou vai dar ruim Eu conheço dois que voltaram e não deu tão bom Mas, né? Quem sabe o seu jeito de administrar as coisas As coisas andam melhor Ninguém sabe Só você vai saber Mas agora o lado ruim O outro tipo de... O outro lado, né? Dos imigrantes Que são aqueles imigrantes Nutella Posso se dizer assim? Desculpa se você se encaixa e se enquadra nessa categoria Mas, galera Tem muita gente voltando Porque não tá se adaptando Primeiro O frio aqui é muito grande Você viu que eu comecei a gravar lá fora Eu não consegui de tanto vento E tava atrapalhando também o vídeo com certeza O vento já lá O vento do forte E tem gente que tá voltando Simplesmente porque não tá se adaptando ao trabalho Pensou que era uma coisa E quando chegou era outra Você entendeu? Aí tem uma pessoa que falou pra mim assim Rony, mas você não tá falando pra pessoa Como é que funciona? Cara, eu não preciso dar o caminho das pedras Tanto assim também não Eu tô dando aqui os caminhos pra você seguir Você entendeu? Agora se você vai se adaptar a isso tudo É só o seu corpo e você e a sua mente que vai dizer Não é o Rony que vai determinar Se você vai dar certo ou não Não é o conteúdo do Rony, do Beltran, do seu clano Que vai me determinar se você vai chegar aqui Vai dar certo ou não Você entendeu? Agora uma coisa que não dá é pra você ficar aí 24 horas assistindo vídeo de mercado Achando que você vai chegar aqui E vai andar, vai conseguir vencer Você entendeu? Porque comprar uma coca de um dólar Qualquer um compra Quero ver você comprar uma casa Comprar um carro bom Ou então alugar uma casa boa pra você morar Isso tudo eu mostro aqui no meu canal Como é que funciona Você entendeu? Eu já tive uma casa grande aqui De três quartos Alugada, né? Mas Eu sozinho agora Eu não preciso disso mais O que eu fiz? Reduzi, enxuguei tudo As despesas E tô morando num quarto Então Todos Eu sempre costumo dizer Pra qualquer pessoa que quer voltar pro Brasil Eu falo Cara O recomeço não é no Brasil É aqui Aqui é o país do recomeço Entendeu? Você precisa recomeçar aqui mesmo E várias dessas pessoas Eu consegui Reverter isso Outras pessoas chegaram Porque eu tô separado agora Né, pessoal? Tô divorciando Então Teve muitos Muitos caras que chegaram em mim Rony, eu acho que eu vou separar também E tal Não sei o que Eu falei pra eles Não, separa, velho Tenta recomeçar com a sua esposa Entendeu? Ela já teve do seu lado esse tempo todo Não vale a pena largar agora Na parte boa, pô Agora que vocês vão viver a vibe boa Do casamento A parte boa Que vocês já estão aqui nos Estados Unidos Olha lá Mais um avião subindo Mais um lá, ó Esse demorou quatro Quatro minutos pra sair, né? Do outro Anterior Mas é muito rápido, né? É um atrás do outro Talvez tava manobrando pra poder sair Mas entendeu, pessoal? É assim a vida A vida é assim Às vezes hoje você tá bem pra caramba Com a sua mulher Ou com o seu marido Daqui a pouco vocês estão com raiva um do outro Daqui a pouco vocês estão de bem de novo E é a vida É casamento É cumplicidade É reciprocidade Não é todo dia que você vai levantar Olhar pra cara da sua esposa E vai tá feliz com ela Não é todo dia que você vai levantar E vai olhar pra casa do seu esposo E vai tá feliz com ele Não é todo dia Casamento é assim Entendeu? Pra quem não sabe o que é casamento Que tem muito solteiro Que assiste meu canal, né? Que sabe que eu sou solteiro também E se identifica Eu já passei cinco anos casado, pessoal Eu sei como é que funciona O lado do solteiro E o lado do casado Entendeu? Então Tem que ter pé no chão Tem que pensar no outro Mais do que em você Tem que baixar a bola Baixar a guarda Engolir sapo Às vezes Porque não é sempre Que as coisas vão ser do jeito que você quer Principalmente aqui nos Estados Unidos Eu não sei o que acontece Mas 90% dos casais Que vêm pra cá Casados Separam Então Eu não tô numa Eu não tô numa 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 categoria Pequena Eu tô na maior categoria Que é dos Que já estão se separando, né? Infelizmente Aconteceu isso comigo Não queria que fosse assim Mas aconteceu, né? Então a gente Cabe a nós superar Cada coisa que vem acontecendo No mundo Nas nossas vidas E seguir em diante Porque O futuro tem muita coisa melhor Pra gente viver Do que o passado, né? Igual eu já falei em vários vídeos, né? Não olhe pro retrovisor Olhe pro parabrisa O parabrisa é muito maior Olhe pro seu futuro Deixa o passado pra lá O passado não vai agregar Na vida de ninguém mais Entendeu? Se passado fosse bom Era presente e futuro Não é Você entendeu? Então vamos se agregar Nas coisas da frente Vamos olhar pra frente Olha lá o tamanho do parabrisa Eu sempre tô dizendo isso pra vocês Sempre tô falando Olhe para o parabrisa O parabrisa é muito maior Do que o retrovisor Olha o tamanzinho do retrovisor Entendeu? Pra vocês entenderem A importância do parabrisa E a importância do retrovisor Você entendeu? Se for preciso Quebre o retrovisor Tira ele pro lado Pra você não olhar pra trás mais E olha só pra frente Entendeu? O seu futuro É aqui Daqui a pouco O seu avião vai estar chegando Dali pra cá Lá por onde aquela Aquela gaivota tá voando Lá o avião seu vai chegar aqui E você vai pisar aqui em Boston Beleza? Tamo junto Muito obrigado Por você ter assistido Esse vídeo até aqui Se você Olha lá Olha o que que eu acabei de falar Olha o que que tá vindo lá Esse é o seu Próximo A pessoa que curtir E comentar E compartilhar Vai ser o próximo Que vai pisar aqui em Boston Tá certo? Vamos que vamos Proximo vídeo Próximo vídeo